O crime foi registrado logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira e de acordo com as informações coletadas pela polícia militar ainda no local, uma testemunha teria afirmado que eles estavam em Dueré quando participavam de uma festa de exposição agropecuária. Na saída da cidade, eles teriam sido abordados por um indivíduo armado que entrou no banco do carona do veículo sentando na parte traseira. De acordo com essa testemunha, durante o deslocamento eles chegaram a perguntar se ele tinha a intenção de levar o veículo. O autor nada respondia e chegando aqui nas proximidades do trevo da Rua 20, teria efetuado um disparo de arma de fogo na cabeça do indivíduo que estava sentado à frente no banco do passageiro. O motorista do veículo teria ido para a parte traseira, entrado em luta corporal com o autor, conseguindo tomar dele a arma de fogo que também já foi localizada aqui no local. Segundo essa testemunha, o indivíduo acabou fugindo, descendo em direção ao centro da cidade pela Rua 20. A polícia militar também já está fazendo a solicitação de câmeras de segurança aqui do entorno, isso para tentar identificar o autor. Bem aqui na localidade também existe uma câmera de monitoramento do projeto Olho Vivo, monitorada pela polícia militar, que deve também ajudar a polícia civil nas investigações. Uma equipe da DHPP já está aqui no local, coletando todas as informações. A arma foi apreendida e um patiloscopista também foi acionado aqui para o local e já fez alguns levantamentos tentando recolher impressões digitais do suposto autor. A vítima já foi qualificada e foi identificada como sendo Guilherme Venâncio, de 29 anos de idade. A testemunha também já foi qualificada e repassou ainda aqui no local informações que podem auxiliar a polícia a identificar a motivação e autoria para o crime. Uma equipe da perícia técnico-científica também está realizando levantamentos aqui no local e uma equipe do Instituto Médico Legal deve recolher o corpo, que vai ser encaminhado para a sede do órgão, onde será realizado exames para identificar a causa da morte, o calibre da arma utilizada para o crime. As imagens são de Atos Roger e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa CIL TV Notícias. Legenda Adriana Zanotto